Elas incomodam e pode ser o transporte de várias doenças. O surgimento das moscas já é motivo de preocupação na cidade. Seu Arnaldo vende frutas e verduras e sabe muito bem como as moscas incomodam. A gente se incomoda porque ela é um inseto que traz muitas das vezes contaminação, né? E o cliente é receioso dessa contaminação. Então, quando ele chega e vê mosca, ele se sente incomodado. E a alternativa que nós temos é embalar com saco plástico, para que dê mais segurança para o cliente. O aparecimento de moscas nesse período está relacionado à proximidade do período chuvoso e também à exposição de lixo na cidade. Outra questão são os lugares que estão mais úmidos. Tudo isso são locais propícios para o aparecimento de mosca. Mas para o homem é motivo preocupante, porque elas trazem muitas doenças. Nós precisamos ter cuidado com o lixo. armazenar ele, guardar, esperar enquanto a coleta vem, de maneira adequada, para que não sirva de habitação para as moscas. Porque elas podem transmitir doenças infecciosas, seja por vírus ou por bactéria. A mosca pousa nos alimentos, na mesa, na cadeira, no guardanapo, nas frutas. E com isso, então, você, ao manusear ou o alimento, ou o copo, a colher, o garfo, você também está se contaminando. A grande preocupação são com os grupos vulneráveis, como crianças e idosos, que possuem imunidade baixa. Esta nutricionista explica que a higiene é fundamental para diminuir a quantidade de moscas. E ela aproveita para dar algumas orientações importantes no nosso dia a dia. As moscas, elas podem trazer uma série de prejuízos, principalmente quando a sua proliferação é maior. Inicialmente, é fundamental se haver uma higiene nesse ambiente de produção de alimentos, onde deve-se higienizar os equipamentos, utensílios, as bancadas e o piso, onde se produzem esses alimentos. Nas janelas e nas portas, devem haver telas para impedir a entrada dessas moscas. Se houver buracos no teto ou no piso, eles devem ser fechados. Os ralos também devem ser tampados com tela. E os lixos devem ser colocados para fora. Após cada manipulação de alimentos, eles devem ser guardados dentro de sacos, dentro de depósitos, principalmente acionados por pedal. E jamais o lixo deve ser mantido a céu aberto.